Para essa receita vai 3 unidades de banana, sendo que uma eu vou reservar. Essas duas unidades você vai amassar e de preferência procure bananas mais madurinhas aí, para estar adorçando a tua receita de uma maneira muito saudável. A banana vai deixar sua receitinha com sabor maravilhoso, porque ela contém vitaminas, ajuda bastante aí para quem quer ganhar massa muscular, ela é incrível. Então com um garfo aí você vai amassá-la até ficar aquela pasta bem cremosa. Agora vamos separar aqui, reservar. Essa alternativa é incrível para o preparo da massa da sua receita. O amido de milho vai proporcionar mais resistência e força durante o exercício, né? Evitando a fadiga muscular, levando o atleta a ter mais resultados aí. O consumo dele pode ser realizado também para pós-treino, pois auxilia bastante na recuperação muscular. Então gente, vou colocar aqui o amido de milho, que é a famosa maisena. 3 colheres coloquei aqui. Você vai colocar também 1 colher de manteiga derretida. Aqui a manteiga ainda está quente. Você vai derreter manteiga. Se não tiver manteiga, pode usar azeite ou óleo de coco aí. É... em temperatura normal, não precisa esquentar. Foi porque eu tive que derreter aqui para preparar essa delícia. Vou agora acrescentar a banana. Misturando aqui. Gente, fica incrível essa receita. Então faça a receita. Gente, é importante você assistir o vídeo completo. Assiste o vídeo completo. Não se esquece de deixar o like aqui no canal tem receitas deliciosas. Gente, é cada receita incrível. E agora vai esse super alimento aqui, que é rico em nutrientes, proteína natural, que aumenta a massa muscular. Gente, ele é maravilhoso. Vai ser o ovo aqui, ó. Uma unidade apenas. Vamos fazer aquela misturinha. Vai aqui, gente, mais duas colheres do amido de milho. No total, né, foi cinco colheres desse ingrediente. Misturar aqui. Esse ingrediente aqui vai estar sendo opcional. É só se você tiver em casa. Eu vou colocar para trazer mais nutrientes para a receita. Aqui a farinha de chia contém fibras, ômega 3. Ela é muito nutritiva e proteica. Vai aqui só uma colherzinha mesmo, porque é um ingrediente opcional. Não é um ingrediente que você tem que colocar obrigatório na receita, não, gente. É só se de fato você tiver em casa e quiser acrescentar. Quem não tiver, é só pular esse ingrediente, gente. A receita fica incrível. Aqui vai também uma colher do fermento em pó, que também é opcional. A massa dessa receita é três ingredientes apenas. A chia e o fermento fica de sua escolha. Só coloca se quiser. Eu só coloquei para ficar a massa fofinha, mas a receita dá certo, né? Se você preparar sem a chia e sem o fermento. Então fica só três ingredientes na massa dessa receita incrível aí. Na verdade é quatro, né? Por conta da manteiga, né? A manteiga vai trazer mais maciez na massa da receita, gente. Fica incrível. Vale a pena de maciez fazer. Gente, agora você vai untar aí e não repara na beleza dessa frigideira. E tá toda acabada. A outra banana que eu reservei. O melhor pãozinho da vida aí, que eu sei que vocês vão amar. Leva ao fogão, sempre com a temperatura baixa. Põe aí a frigideira. E aguarde aí só dois minutinhos. Ó, já virei aqui. Agora eu vou só tampar. E aguardar aí. Pão de frigideira com um recheio incrível, que é esses pedaços de banana. E, gente, com um cheirinho tão maravilhoso, porque eu coloquei, né, manteiga derretida nessa receita. Pensa numa receita com um sabor maravilhoso. É aquele cheirinho, gente, de manteiga que fica, porque eu coloquei, né, uma colherzinha de manteiga. Mas lembrando que você pode utilizar azeite, óleo de coco, mas a manteiga deu aquele cheirinho incrível, gente. É um pão de frigideira incrível de banana, que fica muito fofinho com aquela massa leve. Pra você que quer turbinar o seu resultado no aumento de massa muscular, associando as receitinhas do canal a exercício físico, você vai conseguir aquele resultado maravilhoso de hipertrofia muscular. Gente, vale a pena demais. Olha isso, gente. É uma receita que você vai ficar viciada querendo fazer sempre, porque o sabor dela é incrível. Gente, olha como ficou aqui esse pão de frigideira. Levou apenas 5 minutinhos pra ficar pronto aí. Na temperatura baixa aí do seu fogão, fica pronto super rápido. É uma receita versátil, nutritiva, que você faz aí pra consumir na hora. Fica incrível com esses pedaços de banana por cima. Ela ficou bem douradinha, gente. Assou por inteiro. E o fermento deixou a massa assim, ó, bem fofinha mesmo. Aqui vai substituir o pão super bem a massa, ó, bem fofinha. E antes de finalizar o vídeo, olha a massa como fica fofinha. Uma massa que derrete na boca. Olha isso, gente. Que maravilha. Eu amei essa receita demais. É incrível. Quero pedir pra você deixar aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Qual cidade, estado ou país. Eu amo quando vocês estão interagindo nos comentários. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Quero deixar pra vocês um excelente final de semana. E até o próximo vídeo.